Olá Paulo, muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui com o delegado plantonista do final de semana, na verdade não do final de semana, né? Das ocorrências do feriado, que vai contar pra gente o que aconteceu na região central do Maranhão, mais específica que é a região de Presidente Dutra, que abrange cerca de 16 cidades da nossa região. Delegado, quais as ocorrências mais relevantes durante esse feriadão? No dia 31 foi relativamente tranquilo, tivemos a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, com um caso de lesão corporal leve aqui em Presidente Dutra. Também tivemos aqui em Presidente Dutra um caso de ameaça, dano e contravenção de vias de fato contra uma criança de 11 anos e contra o pai dela. E como se tratava de um contexto de violência doméstica, não foi arbitrada a fiança, né? Eu optei por não arbitrar a fiança. E aí ele foi conduzido à unidade prisional daqui de Presidente Dutra, certo? E também foi feito requerimento por medidas protetivas de urgência, certo? Dia 31 foi esse, foi relativamente tranquilo. Não teve nenhuma ocorrência na madrugada, na virada especificamente. Essas ocorrências foram durante o dia, certo? Já no dia 1º, tivemos quatro autos de prisão em flagrante na região de Presidente Dutra. Tivemos um em Santo Antônio, dos Lopes, que foi por arma de fogo, né? A pessoa estava possuindo na sua residência uma arma de fogo, sem autorização. Tivemos também um auto de prisão em flagrante, também por arma de fogo, que a pessoa estava em via pública com uma arma em Tuntum. Nesses dois casos foi arbitrada a fiança, né? Eles fizeram o pagamento e foram liberados. Mas isso não quer dizer que eles vão ficar ilesos. Eles vão responder criminalmente e as armas foram apreendidas, certo? Tivemos dois autos de prisão em flagrante na cidade de Colinas, né? Na cidade onde eu sou titular. Tivemos um caso de embriaguez ao volante. No caso, a pessoa estava conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool. No entanto, foi arbitrada uma fiança com valor um pouco alto, né? Para poder educar a população, mas ela fez o pagamento. Aí também tivemos um outro auto de prisão em flagrante, que foi relacionado ao crime de injúria racial e desacato contra o policial militar. Como o crime de injúria racial é inafiançável, não foi arbitrado a fiança e ele foi recolhido ao presídio de Colinas, certo? E tivemos, aqui já voltando para o contexto da sede da Reginalde Presidente Dutra, tivemos o requerimento de duas medidas protetivas de urgência, caso de violência doméstica. Esse foi o balanço do dia 31 e dia 1º. Pode ser considerado, em relação a outros anos, de acordo com a sua experiência de trabalho, normal as ocorrências? É, a tendência é que nesse período festivo aumente um pouco o número dos crimes patrimoniais. Felizmente não tivemos esse quadro, mas os crimes que envolvem violência doméstica também aumentam. Por quê? Porque grande parte dos crimes de violência doméstica, os crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, eles acontecem motivados pelo abuso de álcool. Como nesse período festivo o consumo de álcool aumenta de forma desenfreada, é natural que ocorra também um aumento desses crimes. Aí, meu amigo Paulo André, esse foi um balanço aqui das ocorrências em Presidente Dutra, em região. Lembrando que assim que a gente chegou aqui na delegacia, a gente acompanhou um caso de um assalto que teve uma senhora na rodoviária de Presidente Dutra. A polícia está aguardando já, os policiais já estão no encalço desse assaltante, já estão aguardando aqui. A delegacia está funcionando normalmente, quem quiser vir até a delegacia para registrar qualquer tipo de ocorrência, está tudo funcionando normal e a vida segue aí no nosso 2020. Boa tarde, Paulo, para você e para todos que acompanham o nosso programa. Obrigado.